E aí pessoal, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo pra avisar vocês pra live A live hoje vai ser a partir das 19h30 E eu vou deixar com vocês aí o último papiro Eu encontrei todos os papiros E vou deixar aí com vocês Não sei o que vai ganhar, vou saber com vocês aqui E não esqueça, live 19h30, beleza? Então vamos ver o que eu ganhei aqui Ganhei um outro escudo Mas tudo bem Então lembrando, 19h30 live Valeu, falou